Olá! Nessa semana ocorreu a inauguração do Poço de Fiscalização de Trânsito Animal em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Esse era o último passo para o fechamento das fronteiras do Estado e agora o Paraná está cada dia mais perto de obter o reconhecimento como área livre de febre aftosa sem vacinação pela OIE. Na área de cursos, o Senar Paraná promove atualizações sobre o programa Mulher Atual. A iniciativa completa 12 anos e está renovada para seguir mudando a vida dos produtores rurais paranaenses. Na produção de bovinos de corte, a rouba do boi volta a ser tema de debate. Afinal, depois da disparada no preço, para onde devem ir as cotações? Esses e outros assuntos estão na pauta do podcast Boletim no Rádio, que começa agora! Olá, eu sou o Antônio Sinkowski e hoje recebemos como nosso convidado o Ronei Volpe, diretor executivo do Fundepec Paraná. Muito bem-vindo à nossa programação, Ronei! Obrigado pela oportunidade e é uma oportunidade de conversar com nossos colegas produtores do Estado do Paraná. Também estão aqui conosco a repórter Bruna Fioroni. Muito bem-vinda, Bruna! Olá, olá para quem está nos ouvindo! E o repórter Felipe Aníbal. Olá, Felipe! Olá, Antônio! Salve, salve a todos! Bom, como o nosso primeiro assunto aqui, vamos falar sobre a inauguração do Posto de Fiscalização de Trânsito Animal em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. Essa inauguração ocorreu no dia 11 de fevereiro e esse posto está localizado aí numa região estratégica, né, Ronei? Era o último posto aí que faltava para fechar as fronteiras, né? É, na verdade, ele completa todo um arco de controle de trânsito para a entrada de animais no Estado do Paraná, em especial os animais suscetíveis à febre aftosa, que é o foco de trabalho que estamos buscando já o reconhecimento internacional de livre e sem vacinação, que é um diferencial, que é o status mais elevado que tem junto ao OIE para o acesso a mercados internacionais, aos mercados mais exigentes. Você poderia destacar um pouco para a gente aqui, Ronei, o papel aqui da Federação da Agricultura, nessa viabilização desse posto e o trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, podemos dizer, para chegar a esse momento de coroar o nosso sistema sanitário, né? Na verdade, o trabalho de defesa sanitária animal no Paraná tem mais de 50 anos. E nos últimos 25 a 30 anos, o sistema FAEP foi fundamental, foi decisivo para que realmente nós crescêssemos, que nós avançássemos na busca de estados sanitários de excelência. O investimento que o sistema FAEP fez foi muito grande, algumas realizações mais, vamos dizer, de destaque, foi a própria criação do Fundepec na década de 90, também a criação do Conesa, que é o Conselho Estadual de Sanidade e Agropecuária. No início dos anos 2000, agora 2011, mais precisamente, a transformação do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Agricultura em Agência de Defesa Agropecuária, uma instituição que tem, então, normas, leis e recursos próprios para poder desenvolver com qualidade a defesa agropecuária no Estado. Não só de animais, mas também de vegetais. Então, o sistema FAEP foi fundamental. Eu diria que, sem esse compromisso da iniciativa privada liderada pela FAEP e também pelas demais instituições que participam do Fundepec, que são 11 cooperativas, associações, sindicatos da indústria, de carnes, de leite, sem esse incentivo, esse apoio, nós não teríamos essa condição que hoje estamos conquistando. O que tivemos também essa semana em relação a esse assunto foi que, além agora da finalização dos postos de fiscalização, também o governo do Paraná anunciou um edital para a contratação de novos fiscais. Também é muito importante. Na realidade, esse é o último passo para fechar as exigências internacionais. Nós precisamos completar o quadro da agência de técnicos e de técnicos agropecuários, que são os que vão ficar mais ligados às barreiras sanitárias, e que o Estado lançou o edital agora para a contratação de 30 médicos veterinários e 50 auxiliares. Auxiliares não, são técnicos agropecuários, que vão então completar esse quadro de defesa sanitária, que cumpre então o último item das recomendações feitas pelas auditorias do Ministério da Agricultura. Antônio, só para complementar um pouquinho isso que o Dr. Ronei está falando, não é um posto de fiscalização só que a gente tem. Esse posto completa toda uma rede de 33 postos de fiscalização agropecuários que protegem toda a fronteira do nosso Estado, principalmente no Arco Norte. E esses profissionais que vão ser contratados, que o Dr. Ronei falou, vão reforçar justamente a atuação nesses postos, que cada posto desse, em média, precisa de 8 profissionais trabalhando, que eles trabalham em regime de 12 horas por 36, ou seja, precisa de 8 profissionais em cada posto desse para manter essa fiscalização durante 24 horas por dia. E é interessante destacar também, Dr. Ronei, a questão da participação da iniciativa privada em todo esse processo e que agora, com a liberação do Estado, com o reconhecimento, tem que continuar. Só para citar um exemplo, esse investimento de 1 milhão e 300 mil reais para a construção do posto foi viabilizado por meio de recursos da iniciativa privada, né? Sim, mais precisamente as cooperativas agropecuárias. Algumas cooperativas que trabalham com produção de proteínas animais é que bancaram especificamente esses recursos para esses três últimos postos, o de Campina Grande e, antes também, o de Ribeirão Claro e Santa Mariana. Mas temos um levantamento também, né, doutor, que aponta o volume de recursos que o próprio Fundepec aplicou nessa questão sanitária desde 1997, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutor. É, ao longo desses 23 anos, e isso está contabilizado no sistema FAEP, o investimento foi na ordem de 10,2 milhões de dólares. E isso é o acumulado de todas as ações que a FAEP tem feito, seja em promoção de seminários de educação sanitária, de conscientização dos produtores, a participação anualmente, sem falhar nunca, nas discussões a nível internacional, seja na COSALFA, que é a Comissão Sul-Americana de Erradicação da Febre Aftosa, como também nas reuniões e assembleias gerais da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. E se você não está participando ativamente nessas questões, você acaba ficando fora do jogo. Então, esse investimento que a FAEP fez, e continua fazendo, ele é de vital importância e é a contribuição inequívoca dos produtores do Paraná para o desenvolvimento, então, do nosso agronegócio. Doutor, na sonalidade de inauguração desse último posto, se fala muito sobre o impacto que esse reconhecimento internacional deve causar, não só para a pecuária do Estado, mas para a economia do Paraná. O que o Paraná ganha tendo esse reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação? Ele cria, vamos dizer, o acesso aos principais mercados consumidores e importadores de proteínas animais, não só de bovinos. Isso, no caso do Paraná, com certeza vai ser um grande benefício, principalmente para a área de suínos, para a área de carne suína, de proteína suína. Mas ele atinge até a questão de vegetais, porque um reconhecimento internacional de livre de aftosa significa que internacionalmente nós temos um sistema de defesa agropecuária competente, robusto, atuante, e que isso abre caminho para todas as produções, não só de bovinos, como a maioria do pessoal tem isso em mente. Nós temos hoje já consolidadas, com uma forte participação nas exportações paranaenses, suínos, aves, soja, milho, e vamos avançar, estamos avançando com certeza, daqui a pouco seremos fortes exportadores também de lácteos, de peixes e assim por diante. Maravilha, né? Estamos caminhando a passos largos aí para atingir esse reconhecimento. Na área de cursos aqui do Senar Paraná, nós temos novidades no programa Mulher Atual. É um programa que já tem 12 anos de história, né, Bruna? Você que foi atrás dessas informações, dessa modernização desse programa, conta um pouquinho para a gente como que vai ser esse trabalho. Exatamente, Antônio. O programa já completa 12 anos agora em 2020 e vem com novidades para o pessoal, né, para as mulheres aí que vão participar do curso. E também novidade para as instrutoras, é claro, que passaram por um treinamento aí de uma semana, né, agora no início de fevereiro, para receber todas essas atualizações do programa. Basicamente, o Mulher Atual, ele foi aperfeiçoado, né, os conteúdos que já eram trabalhados, eles foram mais determinados de uma forma mais objetiva, vamos dizer assim, né. Também foi observado demandas das turmas anteriores, né, assuntos do cotidiano das mulheres que não eram tratados, talvez, com a profundidade que deveria, enfim. Nesse sentido, o programa foi aperfeiçoado de forma que as mulheres, elas consigam absorver os conteúdos de uma forma mais prática, né, com mais foco, mais objetivo. E daí agora temos quatro pilares que vão nortear o curso, que é o autoconhecimento, dimensões da vida, sustentabilidade e empreendedorismo. E eu destaco, inclusive, esses dois últimos pilares, que foram os que mais sofreram mudanças, vamos dizer assim, né, aperfeiçoamento, que é uma questão aí que está bastante alta, que tem muito a ver também com o trabalho, né, do Senar, da federação. E daí essas mulheres são estimuladas a também desenvolverem ações de sustentabilidade e empreendedorismo ao final do programa. E para quem acompanha, né, o leitor que está acostumado aí a folhear o boletim informativo e ler toda semana, se percebe que é um programa que realmente transforma a vida de pessoas, né, e muda a perspectiva aí, formando novas empreendedoras, novos negócios no Estado. É, exatamente. Um programa que realmente movimenta, né, aí todo o agronegócio paranaense. Exatamente. É um programa que tem essa característica como incentivo à mobilização, né, à representatividade rural também, com foco no público feminino, que vem se mostrando aí cada vez mais presente no meio rural. E é uma forma de não só acompanhar esse processo, né, mas também incentivar essa mobilização, essa participação feminina. E é bom também, gostaria de comentar que durante esse processo de treinamento também foram avaliadas as novas instrutoras que vão ser credenciadas para instruir, né, serem aí facilitadoras do trabalho do mulher atual. E daí passaram, né, elas passaram por um processo seletivo, né, via edital e tudo mais. E durante o treinamento houve essa última avaliação das instrutoras e também foi um momento de integração, né, que é mais um trabalho de alinhamento, né, para que toda a equipe de instrutoras esteja bem alinhada com o foco do programa, com a estrutura, com o público-alvo, enfim. O objetivo foi esse, né, deixar o programa bem mais redondinho, bem mais objetivo e completo. Bom, o programa então está atualizado, disponível em todos os sindicatos rurais, quem tiver interesse em fazer pode procurar. A partir de fevereiro agora, né, na próxima semana, o programa já está, o mulher atual já vai ser o atualizado, né, mais atual do que nunca. E a previsão é que em 2020 sejam 140 turmas, né. Exatamente, exatamente. Temos aí um assunto também que está ocupando as páginas do nosso boletim informativo, que é a escalada dos preços do boi no final de 2019, né. E afinal de contas, depois de passar dos 200 reais e bater esses picos aí no final do ano, agora se estabilizou um pouco mais, entre 170 e 180 reais, né, depois de ter passado por anos ali andando de lado, né. Felipe Aníbal, para onde que você acha que vão esses preços? Verdade, Antônio. Como você bem apresentou no teu preâmbulo ali, os preços da cotação da rouba do boi estavam caminhando de lado. Havia muitos meses, né, mais ou menos, até meados do ano passado ficou ali na casa dos 140 reais a rouba. E no final do ano a gente viu uma curva acentuada, acentuadíssima, né, subiu mais de 50% e assustou muita gente. Chegou a casa 230, passou dos 230 reais a rouba, né. Nós conversamos com alguns especialistas, com alguns consultores desse mercado agropecuário, justamente para tentar saber para onde vai, né, porque o norte é para onde vai a cotação da rouba. O que, sim, em linhas gerais, os analistas apontam, é que, de fato, parte desse aumento é uma recomposição de preços, porque o mercado ficou muito tempo nesse marasmo ali na zona dos 240, só que também muito disso se deve à demanda internacional. O amigo ouvinte que nos acompanha aqui lembra que há tempos a gente tem mencionado que a China enfrenta um surto de peste suína africana que dizimou parte do rebanho, ou seja, há muita demanda internacional por proteína animal por parte da China, e que isso trouxe reflexo, inclusive, a outras cadeias produtivas, né, aumentou a exportação de suínos, aumentou a exportação de ovos e também de aves. Então, o que os analistas dizem? Que esse preço deve cair e ficar mais ou menos em torno dos 200 reais. Antes de voltar para entrar para a gravação desse nosso programa, eu chequei a cotação, estava em torno de 187 reais aqui no Estado. E eu queria saber do Dr. Ronay, se ele também concorda com essa análise? O senhor acha que deve ficar mais ou menos na casa dos 200? É, ou, embora eu seja mais ligado à questão do leite, mas também envolve a questão de carne bovina. E, com certeza, há um realinhamento de preços. Era extremamente necessário esse realinhamento de preços, até porque os custos cresceram bastante, os insumos aumentaram de preço, as próprias commodities, soja e milho para um acabamento, vamos dizer, de bovinos, eles também subiram bastante preço, e, na minha opinião, ele não volta para o que era. Ele deve fazer a sua média ou se manter nessa faixa aí, no curto e médio prazo, entre 180 e 200 reais, é a minha opinião. Doutor, agora tem uma... Parte dessa alta está relacionada a um período sazonal também, que no final do ano, geralmente, é um consumo muito maior de carne, isso, historicamente, tem função das pessoas, dos cidadãos, receberem o décimo terceiro salário, assim, tem um aquecimento. Agora, em janeiro, era normal que tivesse uma queda. Agora, os analistas dizem que a gente deve ter uma noção real, mais ou menos agora, após o carnaval, quando o consumo volta a se aquecer, principalmente em função do retorno às atividades escolares. Então, o senhor acredita que deve se manter mais ou menos nesse 180, 200? É, tem um fator importante que nós temos ainda que aguardar e ver os acontecimentos, que a própria China, com a crise da peste suína, ela também aumentou muito a importação de carne bovina. Com o advento agora do coronavírus, nós não temos ainda uma noção correta do que vai acontecer com o mercado. Mas se continuar como vinha vindo até agora, há também uma demanda maior por carne bovina no mercado internacional. Esse é mais um fator que, no meu modo de ver, vai estabilizar em valores um pouco mais honestos para o produtor. Bom, agradeço, então, a presença de todos aqui conosco. E se você, ouvinte, quiser escutar outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, na seção serviços, na seção de notícias, e em rádio, você, no menu rádio, você consegue baixar todos os episódios e ouvir na íntegra. Você também pode ouvir aí pelo nosso aplicativo. E o podcast também é divulgado pelas nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, em todas as redes sociais que a gente está. É muito importante lembrar do Spotify, né? Que é essa ferramenta aí muito bacana para podcast. E não precisa ter a versão premium. Com a versão grátis, a pessoa consegue escutar nosso podcast. Bom, este programa é uma produção do Sistema Faiap Senar Paraná. A edição é de Lucas Silva. A coordenação da comunicação social é de Carlos Guimarães. Até a próxima!